Sem dúvida alguma ansioso, acho que normal, como você já citou aí, o meu encontro pessoal com a torcida, já que o primeiro jogo foi fora de casa, então a expectativa é a melhor possível poder diante deles ter novamente uma boa apresentação, só que agora, se Deus quiser, com a vitória. Em relação a essa semana de trabalho e de muita conversa também, o Gladstone veio aqui e conversou, vocês viram aí o que aconteceu de errado, o que aconteceu de certo, enfim, qual foi o balanço, o que o Botafogo tem que fazer de diferente para sair com a primeira vitória aqui em Ribeirão Preto em relação ao jogo contra o Bragantino. A gente analisou juntos, até com a comissão técnica, os pontos positivos e os negativos também, eu acho que o volume de jogo, o início, eu acho que foi até surpreendente pela nossa atitude e pelo pouco tempo de trabalho juntos, mas também veio os erros também, né, que cometemos, às vezes cedendo um pouco de espaço já dentro do nosso campo, coisa que não pode acontecer, né, tem que diminuir mais rápido quando o adversário está com a bola no pé. Mas eu acho que a semana foi muito proveitosa, está sendo, né, como ainda estamos na quinta-feira, acredito que sábado, com o trabalho que a comissão vem aí fazendo, a gente tem tudo para estar melhor do que no jogo passado. Moraes, boa tarde. Pelo que se imagina, o Mojiminim deve vir um pouco mais fechado, mais colorado contra-ataque, quanto a pouco vai ter que propor o jogo, vai ter que ir para cima do adversário. Esse esquema que o Rodrigo está implantando, essa troca de posições entre você e o Vitinho, auxiliando o Edmund na frente, você acha que pode ser a principal arma, essa falta de guardar posição, todo mundo rodando, mudando bastante na frente para confundir o adversário? Bom, quando um time vem para marcar e sair no contra-ataque, né, que é o que a maioria dos times hoje que jogam fora de casa vem fazendo, a não ser os times acima da média, né, mas dentro de um nível aí, quem joga fora de casa, joga por uma bola, contra-ataque, então acredito que o Mogi vai ser forte na marcação, vai esperar uma brecha da gente para contra-atacar, e em relação a essa movimentação, eu acho que é essencial, quando se pega um time que vai propor um tipo de jogo defensivo, né, que vai jogar fechadinho com os 10 homens atrás da linha da bola, a gente vai ter que mudar de posição, vai ter que girar o máximo a bola, girar rápido, para poder encontrar o espaço, para poder, na hora certa, verticalizar a jogada e chegar ao gol. No primeiro jogo, você, apesar de atuar os 90 minutos, eu fui até te entrevistar depois, eu senti que você estava muito cansado, até por conta do período curto de preparação que o Botafogo teve para fazer essa temporada, né, visando a Série C. Nessa uma semana que teve, ou vai ter até o fim do jogo contra o Mogi, você pretende já estar melhor, você fez algum tipo de trabalho específico para isso, de força, para você atuar os 90 minutos, mas não cansar igual você cansou em Bragança? Na verdade, como a gente tomou ali o gol aos 37 do segundo, você acaba já, né, com 80 minutos de jogo, você já acaba, né, tá cansado já, e a gente teve que fazer mais força ainda, né, para buscar o gol do empate, então a gente terminou o jogo ali um pouco exausto pela situação do jogo. O trabalho vem sendo bem feito, tanto de força, como de condicionamento físico, né, nos treinamentos com bola, na academia, né, mas eu acredito que o que dá volume de jogo, o que dá condicionamento mesmo são jogos, então sem dúvida alguma, esse jogo de sábado vou estar melhor que o jogo passado fisicamente, né, até porque eu corri 90 minutos, né, a gente corre ali quase 11 quilômetros, mudando de direção, freando, acelerando, então a tendência, quando o corpo se recupera, ele vem mais preparado para a próxima partida, então a sequência dos jogos, a tendência fisicamente é estar cada vez melhor. Bom, Ana, você foi contratado como um dos principais nomes do Botafogo para a Série C, e como é que você imagina que vai ser esse primeiro contato com a torcida, o primeiro jogo em casa, é especial? É especial, né, eu acho que fico contente, né, quando se fala isso, até porque eu tenho o suporte de uma história, né, no futebol aí, mas sou apenas mais um atleta, né, que faço parte de um elenco aí de 28, 30 jogadores, que vou dar o meu máximo, então é aquilo que eu te falei, a ansiedade é grande por se tratar de um clube novo, né, por jogar em casa, pelo primeiro jogo ter sido fora, eu acho que a expectativa, tanto minha como do torcedor, ela é muito grande, pessoalmente, de se encontrar, então vou fazer de tudo para que dê tudo certo, e que a gente possa sair de campo vitorioso, para começar a selar essa união aí entre o elenco, entre o time e a sua torcida, que caminhando juntos seremos mais fortes. O Moraes, só uma pergunta em relação a essa negociação aí da sua com o Botafogo, a gente, a impressão foi muito boa, a gente sabe que você tem essa capacidade, essa habilidade de defender o clube numa Série C, mas também de jogar um campeonato paulista, até porque você tem essa, você é um cara diferenciado em relação aos outros na sua posição, não querendo voltar lá atrás, mas o seu contrato aparece até o final da Série C, por que que nessa conversa já não foi prorrogado até o final do Paulista, se for um acordo entre você e o clube, existe alguma cláusula, porque no que você mostrou no primeiro jogo, que consequentemente deve mostrar nos próximos, você tem a capacidade, conseguindo ou não o acesso, de jogar um campeonato paulista também. Na verdade não tem nenhuma cláusula, né, o contrato foi feito até o final da Série C, eu conversei com o Fernando Diofuso e foi o que a gente acertou, eu fico feliz aí pelas suas palavras, mas eu acredito que é um, estamos aí num namoro, né, eu acho que dando certo, eu adoro conquistar, eu vivo de conquistas, é o que me motiva no futebol ainda, com toda a história que eu tenho no futebol, o que me motiva são as conquistas, então se Deus quiser as coisas acontecendo nessa Série C, eu acho que vai ser coisa mais simples, a gente fazer um contrato já de um ano, até porque será um calendário com poder financeiro maior para o clube, então na hora de negociar fica mais fácil tanto para eles quanto para mim.